Sejam bem vindos a mais um jogo clássico aqui Direto do estádio, está de França E aqui na França Vamos acompanhando agora França e Brasil de 98 É a final da Copa do Mundo de 98 Direto do estádio, está de França Aqui em Saint-Denis O Brasil que passou pela Holanda Na defesa de Itafarel Por 4x2 nos pênaltis Do outro lado tem a França que vence a Croácia por 2x1 Vamos escapar só da França na tela A França no gol com o Bartes Desari Lizarrazo Lebo Turran Deschamps Zidane Petit E Guivax Nataki E esse é a seleção da França Lembrando que o jogo real foi 3x0 para a França Vamos a escação do Brasil na tela Do Brasil no gol com o Tafarel Cafu Genor Baiano Aldair Roberto Carlos Leonardo César Sampaio Dunga Rivaldo Romualdo Ex-Bbeto Nataki E esse é o time do Brasil Vai rolar a bola aqui direto do estádio França Aqui em Saint-Denis A grande final da Copa de 98 Entre França e Brasil Tá valendo e começa Começa a final da Copa de 98 De Saint-Denis França e Brasil E lá vem a seleção do francês Tem a primeira jogada E a França Guivax E Petit Bela foi jogada Tentando a jogada Tinha das águas do time do Brasil na hora Aprende toca a bola com o Dunga Dunga toca a bola com o Ronaldo Ronaldo deixou ele E pô Lá vem o Ronaldo Parra para o Rivaldo Bateu o Rivaldo E olha o gol Do Brasil Rivaldo Para abrir o placar Aqui está a França Aqui em Saint-Denis O Brasil sai na frente da França 1x0 para cima dos franceses Vai buscando aí o título Penta campeonato aí Sessão brasileira Por enquanto 1x0 para o Brasil Gol de Rivaldo Agora França 0 Brasil 1 E lá vem a França Petit Domina Petit Tenta a jogada Petit Ele habilidoso Petit passou para a primeira Vem a França É perigoso Petit Domina Toca a bola com o Guivax Guivax tentando jogar Safarel Saiu mal Ali é pênalti Tá marcado Penalidade máxima Para a sessão Da francesa bater Safarel reclama Guivax Falou que foi Na bola ali Vamos ver o replay Pegou Pegou feio aí Guivax Caiu no chão Guivax É pênalti Para se só precisa bater Veio o craque Zinedine Zidane na cobrança Lá vem o maestro Na cobrança Zidane Ele que fez dois gols Aí no jogo real Lá vem Zidane Ele contra o menino Tafarel Lá vem Zidane Correu Bateu E olha o gol Da França É do maestro Zidane Para empatar o jogo Isso O empate o jogo Deixa tudo Igual contra o time Da sessão brasileira Zidane Ele não perdoa Agora a França 1 Brasil 1 Lá vem Roberto Carlos Aldair Leonardo lá na esquerda Abri o jogo Leonardo Do placar na frente De novo do placar Brasil 2 A 1 Para cima da França Vai buscando O rumo Aí o penta Tempeonato A sessão brasileira Ronaldo Camisa 9 Não perdoa Agora a França 1 Ronaldo Brasil 2 Dominando Caribe O cruzamento Saiu Com o Petit Petit vai levando E jogado Petit cai no chão E a bola Sobrou ali É tiro de meta Para a sessão brasileira Bateu com o Tafarel Lança O cruzamento Saiu Tira as águas Da sessão brasileira E agora o Brasil Tem chance de contragar Com o Bebeto Bebeto não conseguiu Aventar contra o ataque E não tem Para mais nada Final de primeiro tempo Embate O Nistal de França E aqui em São Denis Por enquanto 2 A 1 Para a sessão brasileira Vai ser do Penta Topiou o Brasil Por enquanto Vai ser do S&T Com o Brasil Da volta Nunca jogado Toca a bola Contra o Dioguf Dioguf Vai levando A 20 Dioguf Vem Dioguf Para o ataque Toca a bola Com o Ivante E o Ivante Dominando o cruzamento Tenta o jogado O cruzamento Saiu Na arma Tira de bola Para o jogador francês E é tiro de meta Para o Tafarel Batei E lá Vem a sessão francesa Vem França Com o Zidane Tentando o lançamento Ou ficou com o Tafarel Para a defesa Roberto Carlos Dunga Dunga Toca a bola Tenta o passe Dunga E se ganhar Não conseguiu ganhar Ali Ganhar a posse de bola E lá Terá a força Na sessão francesa Batei Manda para frente Lá vem a França A França Vai em busca Do empate Está jogando em casa Copando sua torcida E não tem para mais nada O Brasil é Penta campeão Da Copa do Mundo Está aí Ronaldo O craque Da sessão brasileira O futuro craque O futuro da promessa Do Brasil Zidane aí Ficou com a cara Chateada aí Está jogando em casa Na sessão francesa O Brasil é Penta campeão O Brasil é Penta campeão É isso aí galera Se você gostou desse jogo Deixar o like no vídeo Também se inscrever no canal Para dar novidade Dos jogos clássicos Da Copa do Mundo E muito mais Também se gostou Mais difícil O Brasil é aqui Liga para seus amigos Beijo galera No canal é Fiz que a gente Para o campo Falou Lleva aqui Lleva aqui E aí